Amigos e amigas de Conceição da Aparecida, aqui é o deputado federal Zé Silva, como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para o vereador Bruno Eletricista, 77321. Eu já tenho uma história de trabalho com Minas Gerais, desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e deputado federal no terceiro mandato. Para fortalecer a nossa parceria, peço seu voto para o vereador Bruno Eletricista, 77321.